7h20 agora o SBT Paraná começa ao vivo da sede da Polícia Federal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser liberado pela justiça a qualquer momento para acompanhar o velório do neto Arthur Araújo Lula da Silva que morreu hoje em Santo André, vítima de meningite. O Lucian Piquetti acompanha toda a movimentação na Polícia Federal e conversa com a gente. Lucian, boa noite. A saída de Lula já foi confirmada por aí? Boa noite escola, boa noite para quem acompanha o SBT Paraná. Não, a saída do ex-presidente ainda não foi confirmada, a gente ainda não tem certeza. Por volta das 6h da tarde pousou um helicóptero da Polícia Federal aqui em cima do prédio da Superintendência da Polícia Federal. Esse helicóptero teve as hélices amarradas e todos os tripulantes desceram, estão neste momento dentro do prédio. Instantes depois, por volta de 15h para 7h da noite, três carros saíram aqui de dentro da Superintendência. O Mapageiro e dois sedãs. A gente não conseguiu ver quem estava dentro, os dois carros muito isofilmados. E ficou a dúvida, será que o ex-presidente estava ali? A gente não tem esta confirmação ainda. Fato é que em novembro, no último depoimento que o ex-presidente prestou na sede da Justiça Federal aqui em Curitiba, ele fez a mesma coisa. Também havia um helicóptero da Polícia Federal em cima do prédio. Todos imaginavam que ele sairia de helicóptero, mas não. Ele saiu de carro e foi até o prédio de carro da Justiça Federal aqui de Curitiba. Então, a gente não tem ainda esta confirmação. O Ministério Público Federal se posicionou favorável a esse deslocamento do ex-presidente. Um pedido da Polícia Federal, perdão, foi feito ao governo do estado para que disponibilizasse uma aeronave. E o governo do estado autorizou esta aeronave para fazer o deslocamento do ex-presidente daqui de Curitiba até Santo André, em São Paulo, onde o neto dele vai ser velado e, posteriormente, amanhã, cremado. A defesa, no pedido, prometeu sigilo em todo este deslocamento. Então, essas são as informações que a gente tem. Ainda não há confirmação do pedido, se foi aceito pela Justiça. E também, a gente imagina que o ex-presidente esteja aqui, mas não temos também certeza disso. Escola. Está certo, Lucia. Fica de prontidão por aí, nos chame a qualquer momento. Só lembrando que o trajeto entre a Polícia Federal, o aeroporto do Bacaxirim, Curitiba, o Alex está mostrando para você o helicóptero que está no topo da sede da Polícia Federal. É curto, um trajeto que de carro é feito, possivelmente, em 15, 20 minutos, no máximo. Se tiver muito trânsito e de helicóptero, não leva nem cinco minutos. Lucia, volta a qualquer momento com outras informações. 7h34, agora 7h35, o relógio acaba de virar e você tem informação ao vivo no SBT Paraná, com o Lucian Piquetti, que a autorização da Justiça para a saída do ex-presidente Lula da carceragem da Polícia Federal acabou de sair, Lucian, é isso? Exatamente, escola. A Justiça Federal acabou de autorizar a saída do ex-presidente aqui da superintendência da Polícia Federal em Curitiba até Santo André, em São Paulo, para participar do velório do neto de sete anos, que morreu hoje de meningite. No texto aqui da Justiça Federal, a Justiça informa que para preservar a intimidade da família e também garantir a integridade de Lula, garantir a segurança pública, os detalhes deste deslocamento serão mantidos em sigilo. Então, o ex-presidente continua aqui no prédio da Superintendência Federal de Curitiba, mas agora tem autorização da Justiça para se deslocar e deve sair hoje, provavelmente daqui ainda, escola. Tá certo, Lucian. Obrigado. É importante que haja bom senso, até mesmo de apoiadores. A Justiça faz um papel interessante de manter em sigilo esse deslocamento para que essa despedida seja apenas uma despedida e não um palco, né?